Quero que você seja bem-vindo a Promosaic Arte. Aqui a cultura e a linguagem passam pela arte. A Promosaic representa um mundo multicultural e com foco na diversidade e no diálogo intercultural. E a Promosaic assim faz, particularmente, através de projetos de publicação e tradução e pela promoção de uma cultura de paz e direitos humanos. Quando se trata de traduções voltadas para a arte, a Promosaic não gosta de arte de propaganda. Já que o artista chinês Ai Weiwei diz, a revolução não é artística. Mas a arte pode ser revolucionária. Já que amamos a diversidade e uma vez que isso também se aplica ao mundo das artes, vivemos em uma sociedade multicultural e em um mundo de mosaicos feitos de diferentes culturas. A arte é um meio essencial para promover o diálogo intercultural e a paz. E essa diversidade também se expressa em todo tipo de arte. A Promosaic Arte apoia os clientes da Promosaic com uma tradução de qualidade de todos os tipos de textos, livros, artigos e catálogos em torno da arte e artistas para as línguas estrangeiras de seus leitores. Envie sua solicitação de tradução de arte para info.promosaic.com Se inscreva hoje em одна de 설では fine, porque hoje em dia sou se inscreva. E aqui é uma série de atributos. Obrigado.